Boa tarde galera da Casa Cozinha e Jardim Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um adubo pra colocar nas plantas de casca de ovo Eu faço muito bolo, muito salgado, então eu vou juntar as cascas de ovo Toda vez que eu desligo o forno, eu coloco ela lá dentro com o forno quente Mas antes de eu começar a te ensinar, eu queria pedir a você que deixe seu like aí Ative o sininho, se inscreva nesse canal aí e comece a assistir, assista até o final Tá pra você ver, tem muita coisa nesse vídeo Eu vou mostrar pra você como faz esse adubo de casca de ovos pra poder não jogar fora Mas a casca de ovo só funciona bem na planta se ela estiver triturada Porque aí a terra vai absorver o cálcio que tem aqui na sua planta, tá bom? Eu coloco na cebolinha, coloco nas plantas que são de flores Coloco na horta, na porro, sabe? E aí eu junto a casca e bato no liquidificador, vamos lá Vou colocar os porros porque eu tenho uma quantidade muito grande aqui Então hoje nós vamos, eu ganhei mais pneus Tô muito feliz que um amigo meu me dê oito pneus Então hoje eu vou fazer uma pequena mudança ali em cima Vou tirar algumas latas Vou substituir pelo pneu E vou te ensinar como é que coloca isso aqui na planta Olha, essa casca de ovo que eu usei hoje, tô fazendo pães Porque aqui é casa, cozinha e jardim, né? Então tem cozinha também De vez em quando eu vou dar uma receitinha pra vocês Então eu tô fazendo pães, olha aqui as cascas que eu usei hoje Essa tá fresquinha, não é bom triturar Não tritura, né? Então eu vou triturar aqui pra você ver como é que fica Agora eu vou ligar de novo, né? Enquanto eu vou ligar, vou ficar caladinha, tá? Vou ligar, vou bater de novo Você vai observar como é que fica Quando tá muito a gente faz isso, ó Porque ele pesa, né? Vai virando pó E o pó fica pesado, né? Na medida que vai virando farinha de casca de ovos Ele fica pesado Olha aí Como já tá ficando, né? Agora eu vou colocar o outro É aproximadamente um pente de ovos Que eu fui usando e guardando, tá? Ó O tabuleiro já fica assim, olha Eu coloco Mas quando eu vejo que tá muito sujo Eu tenho que ir lá e dar uma nitada, né? Pra poder ficar tão feio Tem planta que gosta mais dela ainda, sabe? Eu descobri que o antúrio ama casca de ovo Depois que eu comecei a colocar no antúrio Olha, ficou uma farinha Aí a gente com a mão mesmo, né? Eu vou dar a continuação do vídeo depois Vou te mostrar como é que coloca, tá? Então agora eu vou dar uma pausa E a gente volta depois colocando lá na horta, ok? Olha aqui, eu voltei com a farinha da casca de ovo Né? Olha só Eu vou te ensinar agora como que a gente faz pra colocar Olha aqui, João Aqui já é, eu já tinha colocado, olha Aqui nem precisa colocar, tá cheio, ó Isso aqui é a farinha de casca de ovo, né? A gente joga assim, ó Eu tenho a sensação que Essa casca evita fungo nas plantas, sabe? Porque costuma dar uns fungos Que dão trabalho danado, sabe? Pra gente tirar Não tem como matar os fungos da corna Se não bater aquele, se não colocar aquele pozinho Eu já tentei com coisa natural, não consegui Eu queria até pedir a você que tá assistindo esse vídeo Se você tem alguma receita de inseticida natural Que funcione Comenta aí embaixo nos comentários, por favor Tá bom? Deixa aí pra mim É bom continuar, né? Olha Aqui, eu comecei ontem Eu estou trocando agora a minha horta, né? Eram muitas latas E tava muito desorganizado Tava com uma aparência ruim Eu ganhei oito pneus, né? Eu tirei as plantas que estavam em latas E coloquei em pneus Na lata, a terra fica muito chocada Dura, sabe? Você tem que estar sempre fofando Pra poder ela não ficar tão dura E no pneu é mais fácil Porque é mais raso Aí você tem como colocar esterco, adubo E ir mexendo sempre, né? Eu vou colocar onde eu não coloquei ainda Porque a maioria dos lugares aqui eu já coloquei Só pra você ver como funciona A casca da farinha de ovo Vou colocar aqui Aqui é muda de pimenta Daquela pimenta que eu mostrei uma vez No outro vídeo Mostrando as pimentas maduras Eu colhi Deixei secar E já tem muda assim, tá vendo? Nós vamos deixar o link do vídeo na descrição, né mãe? Isso, isso mesmo, João Olha só Então, esse aqui Esse aqui eu vou deixar Que eu vou colocar nas plantas Que são as plantas de jardim O Antúrio gosta muito dessa planta Aí eu vou colocar E eu vou ali pegar agora A muda que eu deixei aqui alguns dias atrás Isso aqui foi tudo Os Antúrios que eu tirei da horta Porque eu estou repaginando a minha horta Então olha só Aqui Quero mostrar pra vocês Que coisinha linda Olha que gracinha Filma bem de pertinho Aquela terrinha soltou Mas olha a raizinha Tá dando pra ver a raizinha? Olha aí Tá vendo? Ela já enraizou Olha essa aqui Olha a raiz aí Eu fiz aquele tufim de terra, né? Que tá lá no outro vídeo Que a gente é preparando as mudas Então já ficou assim, ó Ele soltou ali porque eu puxei Mas se eu não tivesse puxado Talvez eu tinha nem soltado O que eu vou fazer? Eu vou plantar agora Essa couve aqui, ó A terra já tá preparada Adubada E molhada Joguei a casca de ovo Né? Aí tem que plantar Essa couve fica bem grande Filma lá, João O tamanho que ela fica Ela fica bem grande Olha aí, ó Essa aqui, João Olha o tamanho Essa aqui também Então eu vou colocar A gente tem que colocar sempre As plantas comestíveis Só com plantas comestíveis Por exemplo, o chá Eu aprendi que a gente pode Pra couve não dar muita praga A gente coloca sempre Uma erva cheirosa Embaixo do pé dela Olha, eu coloquei ali Muda de vique Aqui tem o alecrim Né? Pra evitar de insetos Aqui na pimenta Eu coloquei junto com o manjericão Porque o pneu ele é largo Dá pra colocar mais coisa Lá eu coloquei Alecrim Que vai ficar embaixo da couve Que a couve fica bem alta A alecrim demora um pouco, né? A couve também tem um tempo de vida Que depois a gente tem que Arrancar e plantar novas mudas Né? Um pé de couve dura Aproximadamente um ano Depois ele vai ficando Com a raiz podre Olha só Agora eu vou plantar Essa mudinha Aqui Essa aqui Pra quem não conhece É a capuchinha Né? Essa é a capuchinha Ela tem umas flores vermelhas E ela é comestível As folhas servem pro chá E a flor Pra enfeitar as saladas E você pode comer Aqui foram tomate Né? Porque quando a gente faz Aquele viveiro de adubo Ali, aquele lugar Onde a gente prepara A terra orgânica Que a gente pega Casca de tudo Semente de tudo Vem as sementes de tomate Então nasceu os tomates Olha Aí eu aproveitei E replantei Eu nunca tive tomate Plantado em casa É a primeira vez Vamos ver se vai prosperar Já tem um aqui Muito bonitinho Ele não cresceu, né? Mas fica muito lindo Na salada Se a gente conseguir Colher bastante, né? Olha só que gracinha Que ele tá Já tá madurinho Eu deixo ele aí Pra dar um charme Na horta, né? Porque isso tudo Traz pra gente Muita alegria E agora eu quero te mostrar Uma coisa Pera aí, João Que eu vou lhe pegar Eu quero te mostrar Isso aqui Eu hoje fui virar Uma lata Que tava com Manjericão E eu tinha jogado Casca de batatas Pra adubar a terra Olha o que que deu lá Aquelas cascas de batatas Nasceram E eu colhi duas batatas Então significa Que nós podemos colher Batata bolinha No quintal de casa Também Olha isso Olha que espetáculo Isso, gente Eu fiquei muito feliz Essas coisas aqui Quando chega alguém Da cidade, né? Da área urbana Acelerado Que vem aqui em casa As pessoas Ô, Tédio Sai da minha horta Por favor Meu cachorro na minha horta Eu não quero ele na minha horta Ele destrói a horta Não quero você aí, hein? Olha lá ele É o safadinho Fala oi, gente Então, olha só Aí as pessoas Chegam aqui em casa E eles veem primeiro Tudo isso Vê essa horta Esse aconchego Que traz, né? Esse quintal Acolhedor Com essas árvores gigantes Isso aqui pra mim É vida Sabe? Então, vamos aproveitar isso, né? Eu quero te pedir Pra você Deixar o seu like Quando você deixa o like O YouTube entende Que você gostou Você vai receber mais vídeos E compartilha aí Com todas as pessoas Que você sabe Que gosta de horta Que gosta de ver a horta De fazer a horta Tá? Então interage comigo aí no canal Deixe seus comentários Deixe suas dicas Suas dúvidas Que aquilo que eu puder te responder Eu vou te responder Tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Beijo